Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje assisti na fase de grupos da Liga Paulista de Futebol em São Paulo contra Ponte Preta. Então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, também ative o sininho, se inscreva no canal da Arena Verão que tá transmitindo esse campeonato e também vire um membro FTV Lover, se você quer concorrer a uma bola, me casa, a gente vai sortear agora em janeiro, ter acesso exclusivo aos conteúdos antes de todo mundo e participar do grupo WhatsApp, vire agora um membro FTV Lover, só clicar aqui, seja membro, se tá vendo pelo celular iOS, tenta ver no iPad que eu acho que vai. E bora pro jogo, hein? Thiago Luiz permanece ali na dele, que é na direita, vamos nessa, vamos pro jogo, já começou ali no saque do índio. Ixi, já tocou na rede já. Thiago Luiz, primeira bola. Aliás, quem sacou ali foi o Felipe, né? Cabelo descolorido ali, é isso? É o Felipe, é esse mesmo. Primeiro ponto do jogo, portanto, pro São Paulo. O Felipe sempre manda um... Mais viajado ali pra cima do Thiago Luiz. Uma coloração nova. Thiago Luiz puxou bem na paralela. O Felipe deu um passinho pro meio, né? E deixou ali o corredor de paralela, quando tentou voltar não conseguiu buscar. É o Felipe que começa ao lado do Zé Luiz, normalmente, né? É o índio que joga. Ali do lado do Zé Luiz. Mas, dessa vez, o Zé Luiz escolheu o Felipe pra começar ao seu lado. Felipe que joga, normalmente, do lado esquerdo. O Zé Luiz é direita, realmente. Então, ficou um pouquinho mais fácil aí pra gente poder identificar também os atletas. Thiago Luiz salvou. Renan levanta. Tá um pouquinho afastado. Ele tenta o lobby na diagonal longa. Manda essa bola pra fora. Mais um ponto pro São Paulo. Você vai ver de novo a tentativa de diagonal longa do Thiago Luiz. Atacou pra fora. E o Zé Luiz é que vem pro saque. Renan. Bordoada. Bocada na paralela, Zé Luiz. Que defesa do Zé Luiz. Que categoria. Que categoria, Zé Luiz. Zezão, Zezão. Defesa espetacular. Agora, na acelerada do Renan Manhago, cara. Olha isso. Olha o que ele fez. Saiu um passe perfeito pro Felipe Botelli na uva. Ele puxou o pingo de meio. Tradicional pingo de meio dele. É demais o Zé Luiz, hein? Ele que veio pro saque, pra cima do Thiago. Ele ataca. Andou antes ali o Zé Luiz. Se lamenta o Felipe. Dizendo pro Zé Luiz se caparado. Mas ele tentou antecipar ali uma bola. Talvez numa diagonal curta. Um pingo de meio. E o Felipe não tava esperando. Não fez a cobertura. Pegou o segundo ponto. A ponta de preta. Renan Manhago que representou a equipe do Atlético Mineiro. na última liga nacional de futebol, hein? Jogou bem, hein? Zé Luiz, diagonal curta. Vira mais uma. Bate no peito. Comemora o Zé Luiz. Primeira virada de lado. 4x2 pra equipe do São Paulo. Quando você vê no replay aí o detalhe. O Zé Luiz puxando a diagonal curta. Tem o Felipe pro saque. Lembrando, o sete único até 18 pontos, hein? Na primeira fase, sete único. Semifinal e final. Aí sim. Pegou, hein? Vou conversar, né? A bola passou de gracinha pro Felipe. Zé Luiz levanta. Ficou um pouquinho afastado. Ele vem pinga pra trás. Categoriabilidade. Do Felipe Weissman. Agora sim na tela aí pra gente acompanhar. Quinto ponto pro São Paulo. 5x2. Esse pingo pra trás pro Felipe, ó. Mesmo afastado da rede. Puxou um pinguinho. O Thiago Luiz não conseguiu nem reagir. Thiago recebe. Nossa, boa defesa, hein? Acelerou essa bola de segunda. Foi buscar de novo o Zé Luiz. Tentou no charque ataque. Tá longe. O Manhago vai passar essa bola de graça. Ih, rapaz. Que de graça nada. Ele jogou um verneno pro outro lado. Eu consegui surpreender o Zé. Felipe Weissman tava lá, mas... De graça que nada, cara. Ele jogou essa bola pro fundo. O Felipe foi pra cobertura. O Zé Luiz não viu? Tentou salvar, não conseguiu. Terceiro ponto pra ponte. O Felipe tava atrás dele. Se liga. 3x5 é o game. Essa é a Liga Paulista de futebol, hein? Direto da praia. Ele tá um... É... Do Guarujá Paulista. Tem que dar de vai chegando a noite. Sempre imagens muito bonitas do litoral paulista. Alô, Guarujá! Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão com a gente aqui no canal do YouTube, hein? É o Zé Luiz. Puxa um pingo de meio. Tá ali o Thiago. Vamos tratar aqui pra ele. Subiu. Tá aí embaixo. Tava esperando o Zé. Lido também. Eu, Felipe, tenta surpreender. E consegue surpreender na diagonal curta. Até fez a leitura. Entrou o Renan Manhago. Mas entrou com o pé direito, né? Essa bola normalmente sugere pro cara tentar usar o pé esquerdo pra trazer essa bola pra dentro na defesa. Acabou espirrando a defesa do Renan Manhago. Sexto ponto pro São Paulo. 6-3. Thiago recebe. Renan levanta. Vem o Thiago. Puxou na paralela. Zé Luiz bota pra cima. Felipe! Nossa senhora! Olha esse pingo pra trás, velho. Meu Deus! A força exatamente que precisava. Se liga, ó. Nem mais, nem menos. Exato. Caraca, velho. Que pingo. O Renan Manhago, mas não conseguiu salvar. Sétimo ponto pro São Paulo. 7-3. É o placar do jogo. Thiago Luiz puxou na diagonal curta. Foi buscar o Zé Luiz. Tá com a leitura em dia. Contra-ataque pra ele. Quem entra agora é o Thiago Luiz. Mais uma chance pra ele atacar. Atentou o pingo. Ficou na rede. Ficou na rede. Agora o oitavo ponto pro São Paulo. A mudança de lado. Oito, quatro. Eu boto o doblo no placar aí o São Paulo. Doblo. Você que está chegando, não esqueça de deixar o like, hein? A gente vê de novo. Ajuda demais, gente. Ajuda o Thiago Luiz. Também se inscreva no canal. Fora. É o menino quibe. Interessante essa formação também de duplo, hein? Quibinho e Renan Manhago. Uma força pura, que é o Renan Manhago. E o Quibinho, que se move como uma pena em quadra. O bicho flutua. Aí, ó. Vem, Quibinho. Vem pro Shark. Zé Luiz buscou mais espiouro. E o Brennick X perguntou. Isso já passou ou tá acontecendo agora? Já passou, Brennick. Esse jogo, na verdade, foi ontem. Sábado. Dia 6 de janeiro de 2024, pra ser mais preciso. Só que eu não assisti, né? Então, tô assistindo agora. Toma o bloco. Limpo. Limpo. Pro Quibinho. Pro Quibinho. Ele venceu. O Felipe conseguiu. Na disputa, lá em cima, botar no chão. Aí, ó. Hum. Vamos ver. Será que vai ver a imagem de baixo? Ficou aí no meio da quadra. Os dois subiram pro... Mas acho que foi do Iceman. Já que ataque melhor pro Quibinho. Ou foi a bola. Foi nem um nem outro. Ó, vamos ver. A luz ficou bem na direção da imagem. Zé Luiz. Felipe levanta. Ó, Ponte Preta pegando o jogo. Tentativa do ataque do Zé Luiz. Não passou. A Ponte Preta vai reagindo com a entrada do Quibinho, hein? Pegou o sétimo ponto. O 7 e 9 é o placar do jogo. Não pontuou, mas depois da saída do Thiago Luiz, aí o São Paulo. Vem o Zé. Agora sim, atacou na paralela. Pra vencer o grandalhão Renan Manhago. Zé Luiz acelerou a paralela. Tô com a leve impressão que tá com delay na ação. Décimo ponto pro Tricolor Paulista. 10 e 7 é o placar do jogo. Quem vai sacar agora é o Felipe, ó. Combina alguma coisa ali. Usa a bola pra esconder o que tá combinando com o Zé Luiz. E agora sim, posiciona a Mikasa no Morrinho. Vem pro saque. Pra cima do Quibinho. Nossa senhora! Vem o Quibinho no voo da águia. Ele botou no chão. Olha aí que o... É, cara. Um dos primeiros que eu vi a jogar, assim, o nível top. Falei, mano. Esse maluco joga demais. Demais. O Zé Luiz sair pra entrada do Índio. Quibinho. Renan Manhago. Nossa, que defesa! O Quibinho, Quibinho, ataca de meio. O Felipe foi buscar aqui, defesa espetacular. A levantada não ficou... Ah, ele não perdoa. Renan Manhago, ataca de seguida. Aí ele não perdoa. O Quibinho já... Já falou, vai lá! Dessa bola pra cima. Tome. Esquece. 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 Essa bola boa pro Renan Manhago. Pro Renan Manhago, ele não desperdiçou. Sabia, né? Nono ponto pra Ponte Preta. Agora o Zé Luiz deixa a quadra dar lugar para o Índio. Vem aí, Índio. Agora pra jogar o lado do Felipe. Que dupla, hein? Que dupla é essa, hein? Índio e Felipe, os garotos da Bahia. Será que vai ter flechado, hein? Será? Será que vai ter flechado? Outro lado, Renan Manhago e Quibinho. Renan pro saque. Aí o jogo pra cima do Felipe. Índio levanta. Vem o Felipe, pescocinho de ganso. Pra cima do Quibinho. Tentou salvar, não conseguiu. Excelente lobby de paralelo ali do Felipe pra cima do Quibinho, ó. Vê como ele vai usar o ganso. Ele sobe, segura o movimento, estica o pescoço. Como a gente costuma dizer na gíria do futebol, hein? O pescocinho de ganso pra conseguir esse lobby de paralelo. Décimo primeiro ponto pro São Paulo, 11,9. E é o Índio que vem aí pro saque. Quibinho recebe. Renan levanta bem. 0,800 pro Quibinho. Ele crava. Subiu com o pé. Achar que ataque e botou no chão. Bola bem levantada aí, ó. Quibinho já veio pra matar. Não é muito alto, tem muita força de ataque. É um atacante nato. Por isso que o jogo tá indo pro Quibinho. Mas aí é uma sinuca de bico, né? Sai do Renan e vai pro Quibinho também. É chumbo grosso. Assim como o Felipe foi lá em cima. Leve desvio. Pontinha do dedo do pé do Felipe pra botar essa bola no chão. Ficou pedindo um toque na rede ali o Quibinho. Mas tive a impressão de não haver esse toque na rede, não. Volto a dizer que nem eu disse no outro vídeo. Esse... Pontinha do pé do Felipe pra botar essa bola no chão. Essas imagens geradas pela Liga de Futebol e Paulista tá muito boa. Muito, 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 muito boa mesmo. Show de bola. Show de bola. Só faltou um áudio de quadra lá pra gente escutar a galera, os jogadores gritando. Só faltou isso. O show de imagens tá bonito, velho. Os caras... Nota 10. 10, meu. Isso aí podia se tornar... Padrão, né? Os campeonatos. Muito bom mesmo. Olha a qualidade das câmeras, cara. Eu faço transmissão, então eu tenho esse olhar... Que eu gosto de reparar, né, na real. Nossa senhora! Toma ele, flechada. Mais uma vez o São Paulo em vantagem. 13 e 11. Lembrando pra você que tá com a gente aqui no YouTube que... Sete único, hein? Na primeira fase... Verdade. São três times em cada grupo. Todos contra todos. Ou seja, cada equipe faz dois jogos. Em sete único até 18 pontos. Na semifinal e na final, aí sim, melhor de três sets. Nossa, pegou. Não volta. E o Quibinho tentou o pingo de charque. Ele conseguiu fugir da defesa do Felipe e também do índio. Ainda se trombaram ali embaixo, né, o Quibinho e o Felipe. Fica sempre uma apreensão quando os caras vão assim por um bloqueio de charque. Porque no movimento, quando caem, normalmente eles caem próximos. Olha aí, ó. A gente vê de novo. Fugiu um pouquinho da imagem. Vamos ver se tem uma imagem pra mostrar. E os dois atletas acabaram se chocando ali na aterrissagem. Mas tá tudo ok com o Quibinho, tudo ok com o Felipe. Então encosta de novo no placar na ponte preta. 12 e 13 é o placar do jogo. Olha que fim de tarde top. Agora já. Não vai verão mais. Vai deixando o seu like, hein? Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado pela audiência de todos. De novo. Quem sobe? É o Felipe. De novo. É o Felipe na categoria. Não anda que eu tô te vendo. O Quibinho andou e tomou o lobby de paralela. No mesmo lugar. Quase de diagonal, né? Porque o Felipe entra pro meio da quadra pra conseguir atacar essa bola aqui pra cima do Quibinho. Foi lá na moldura, no fundo do quadra. Excelente bola agora do Felipe. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu sou o Jairo Júnior. Se quiser dar uma moral pra gente, é só seguir lá no Instagram. Arroba Oficial Jairo J.R. Arroba Oficial Jairo J.R. Se acompanha também um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite da Liga Paulista de Futebol. É pra gente fazer parte desse grande evento. Acertado. Acertado. O que é isso, hein, cara? De lado trocado, o Felipe veio pro xaricataque. O Quibinho tentou salvar, como normalmente ele faz, né? Paradinho ali com a ponta, o peito do pé. Mas acabou espirrando. Tempo. Não adiantar. Quem? Você que tá... O jogo do ditado. Se a portuguesa... Portuguesa e São Beto. Depois teremos de novo o São Paulo em quadra contra o Guarani. É a sequência que a gente vai acompanhar. Nesse momento, o São Paulo e o Potipreta. Vamos nessa, vou pro jogo. Boa bola. Boa bola. Olha o doguinha. Olha o doguinha. Olha o doguinha. Olha o doguinha. Que da hora. Vamos só confirmar. Ali o placar parece 13 e 15. É isso, produção? Vamos nessa, vamos pro jogo. Índio levanta. Vem o Felipe. A bola tá espetada. Deu defesa pro Renan Manhago. Tomou. Sobe com toda a sua força. Nossa, que defesa! Deu certo, cara. Que defesa do Felipe virou ataque. Se botou força agora no ataque o Renan Manhago. Que bem ficou lá embaixo. Favoreceu a defesa do Felipe pra essa bola passar de... Um foi cobrir. Ele foi buscar, ela passou de primeiro a fundo, o quadro aberto. Contou com uma nozizinha de sorte agora o Felipe. Pra fazer mais um. Ponto 16, 13. É isso, produção? Quibinho, Renan. Vem o Quibinho, tentou a diagonal curta. Deu defesa, vai ter contra-ataque. O Índio tá um pouquinho afastada. Ela bate na fita. Quibinho buscou, mas não dá segunda bola pro Renan Manhago. Pé de bailarina, faiou. Sétimo ponto, a mudança de lado, tem match point e o São Paulo, hein? Olha, a bola tava um pouquinho afastada. O Índio atacou, ela resvalou na fita. O Quibinho chegou, mas o Renan já tava entregue. Tava mesmo. Match point pro São Paulo nos pés do Índio. Pra cima do Quibinho. Nossa senhora. Vem o Quibinho pingou de ombro e tirou ombro. Esse aí, ele foi corajoso, hein? No match point, na defesa de match point, ó. Nossa. Porque a primeira bola ficou um pouquinho ruim ali, ainda assim levantou de cabeça o Renan Manhago. Deslocou o ombro agora, hein? Tirou o banho da cartola, agora o Quibinho pra pingar de ombro e salvar o primeiro match point. Mas ainda tem mais três, a equipe do São Paulo, hein? Bola pra cima do Felipe. Vem na cara, hein? O Felipe tentou a paralela, o Quibinho buscou, contra-ataque pra ele, vem pro... Tá, acordou pro jogo. O Felipe não dá segunda bola, salva mais um match point. É, o Quibinho tá disposto a dar um show pra galera que tá na arquibancada, hein? Essa ele salvou ali de cabeça, meio que deu uma viradinha de cara e depois pingou de Shark pra conseguir o ponto. Bravo demais. 15 e 17 é o jogo. Me pediram o tempo, cara. Temos um jogo. Temos um jogo. Quem para o jogo agora é o trio do São Paulo, né? Porque é a Ponte Preta. Olha só. Por essa eu não esperava, vou ser bem sincero. Cortou o áudio. Voltou o áudio. E o Quibinho vem pro saque pela ponte. Felipe, índio levanta. Vem Felipe, Shark, ataque de meio pra fechar o jogo. Nadou, 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 mas morreu na praia. Deu certo o pedido de tempo. A galera viva. Aplaudi. Torcida do São Paulo presente na Praia da Enseada, na Arena Verão Mais. A gente vê de novo, Felipe. Não teve dúvida, subiu ele que cada vez... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto, hein? FTV Live, o seu futebol ao vivo.